Viva, então hoje vamos falar sobre Martin Moncacchi. Toca a rolar. Viva, hoje vamos então falar sobre Martin Moncacchi. Isto vem um bocadinho no enfiamento do último vídeo em que falámos de Bresson. E é quase impossível falar de Bresson, da vida da obra, sem falarmos de Martin Moncacchi. Tirando Edward Steichen e Richard Avedon, provavelmente ninguém se manifestou tão claramente acerca da fonte de inspiração que foi Martin Moncacchi como o próprio Bresson. Bresson disse que antes de conhecer a obra de Moncacchi, em particular uma determinada obra de Moncacchi, não se sentia um fotógrafo. Bresson chegou mesmo a afirmar e passa a citar, e estas palavras são retiradas de um documentário que está também no YouTube, acerca da vida e da obra de Cartier Bresson, e dizia eu, passo a citar algumas das palavras de Bresson acerca do próprio Moncacchi. A única coisa que foi para mim completamente espantosa e me trouxe até à fotografia foi uma obra de Moncacchi. Quando vi a fotografia de Moncacchi, dos meninos negros a correr nas ondas, não quis acreditar que tal coisa pudesse ser registrada por uma câmara. E quando vi aquilo disse, diabos, peguei na câmara e fui para a rua. Bom, isto são palavras ditas pela própria voz de Bresson. Não é ninguém que disse, num livro que o Bresson tinha dito isto a alguns, o próprio Bresson, numa entrevista, disse exatamente estas palavras. E isto leva-nos já à convicção de que, provavelmente, Moncacchi talvez devesse ser um bocadinho mais admirado do que é, do que efetivamente é. Moncacchi é uma figura maior da fotografia, não há dúvidas nenhuma. Para quem está mais ligado à fotografia, para quem está dentro da fotografia, Moncacchi não é propriamente um nome desconhecido, não é disso que se trata. Contudo, da mesma maneira que Bresson, Avedon, Ansel Adams, são reconhecidos por quase toda a gente, mesmo por aquelas pessoas que não seguem tão atentamente a fotografia, já Moncacchi, com Moncacchi não se passa o mesmo. E isso pode ser por um enormíssimo número de razões, infelizmente. Pode ser porque nasceu em determinado sítio, em determinada altura, porque pura e simplesmente não era filho de pais ricos, porque era um melhorengo, porque era um quase alcoólico, porque era arrogante, teimoso. Bom, Moncacchi, infelizmente, adicionou tantas variáveis à sua já complicada vida, complicada pelo facto de ter nascido onde nasceu, no período em que nasceu, que se torna difícil perceber porque é que Moncacchi não atingiu o patamar mais alto da fotografia, em termos de, vá lá, de estatuto de celebridade. O talento, a capacidade técnica, o olho fotográfico de Moncacchi está lá em cima, está lá no topo, juntamente com o Ansel Adams, com o pessoal do grupo F64. Toda essa multidão de celebridades partilha muito com Moncacchi. Moncacchi teria certamente lugar nesse patamar, mas não tem. Efetivamente, digamos que Moncacchi está colocado numa linha secundária em que não é tão aclamado como eu, pessoalmente, acho que deveria ser. Pela obra, claro, não pela pessoa, porque se podemos admirar a obra de Moncacchi como uma das mais fabulosas que nos foi dada a conhecer, também é certo que a pessoa devia ser absolutamente entregável. E partilho, então, convosco um pouco acerca da história de vida deste monstro da imagem que era, de alguma forma, também um bocadinho monstruoso na forma de lidar com os outros. Ora, ele não nasceu Martin Moncacchi, ele nasceu Martin Mermelstein e o pai, por força do antissemitismo crescente, que vigorava na altura e que se alongou no tempo, resolveu mudar o nome de família para Moncacchi e embora o fez. Moncacchi nasceu num território que é hoje Roménia, mas que na altura ainda pertencia ao reino da Hungria e que fica, apenas para se localizarem um bocadinho melhor, fica na zona noroeste da região da Transilvânia. Aos 16 anos, Moncacchi já tinha saído de casa, ou saiu de casa nessa altura, foi viver para Budapeste, onde tentou uma carreira, tentou e conseguiu uma carreira como jornalista. Ele não começou imediatamente pela fotografia, já vamos ver porquê. Ele começou até por escrever alguns ensaios, alguma poesia, mas também começou a fotografar e a fazer foto ao jornalismo, sobretudo na área de desporto. E convém, antes de qualquer outra coisa, explicar a forma absolutamente casual como Moncacchi chegou à fotografia. Ora, Moncacchi tinha saído para fotografar numa bela tarde, não sei se era bela, mas vamos dizer que era bela para efeitos de história. E Moncacchi saiu com a sua câmera, um grande formato que ele usava na altura, deu de caras com uma rixa, e começou a fotografar essa rixa, essa luta entre algumas pessoas. Não sei se entre algumas, se entre duas. Sei que da rixa resultou uma fatalidade, uma das pessoas morreu, e houve um processo em tribunal, e as fotografias de Moncacchi, que Moncacchi tinha feito naquela tarde, foram de interesse superlativo para a resolução do caso, e ajudaram mesmo na condenação do homicida. Moncacchi, nessa altura, parece que se percebeu da importância que a fotografia poderia ter, e achou que ali estava a sua verdadeira vocação. A mesma coisa que eu ir ali para o parque, jogar à bola, rematar de fora da área, para uma baliza de brincar, marcar o golo, afinal a baliza de brincar contra a Liga Europa, e eu depois, já que é assim, começo a jogar futebol e deixo a cá ver se vou inspirar, por exemplo, o Maradona e o Pelé. É mais ou menos a mesma coisa que Moncacchi fez durante a vida. Chutou para uma baliza de brincar, afinal, contra a Liga Europa, e ele veio a inspirar Maradona e o Pelé. É a vida muito estranha. E Moncacchi nunca recebeu-se nenhum título definitivo e pomposo, como recebeu Bresson, como o homem do momento decisivo, ou o fotógrafo do momento decisivo, ou como Roger Fenton foi declarado como o pai da fotografia de guerra. Bom, a Moncacchi, quando muito, poderíamos atribuir o título de pai da fotografia de moda, título que até lhe assentaria muito bem, mas não tem nenhum título, pelo menos não é reconhecido nenhum título desse tipo. Bom, e Moncacchi também não é propriamente o pai da fotografia de desporto, mas ainda assim, já agora, essa está entregue a Adamson e Octavius Hill, em Edimburgo, num estúdio de Edimburgo, creio eu, com uma fotografia feita a um modelo que teve que pousar para aí dois minutos e meio, creio que foram dois minutos e meio, e era, como é que se chamava a fotografia, Mr. Lane, se não me engano. Essa é considerada a primeira fotografia de desporto, há quem diga que o modelo era tudo menos tenista, que pegava na raquete como se pega numa espada, e há ali alguma controvérsia em torno da primeira fotografia de desporto, mas a verdade é que a H&A Studio, se não me engano, Hill & Adamson Studio em Edimburgo, foram os responsáveis pela primeira fotografia de desporto. Portanto, a Moncacchi não cabe também esse título. Contudo, e porque a fez de uma determinada forma, além de ser, como é que eu ia dizer, esteticamente muito evoluído, Moncacchi revelava já aquilo que veio a inspirar outros fotógrafos. Moncacchi sabia o momento, Moncacchi sabia a composição, Moncacchi previa, Moncacchi era um ilustrador nato, ilustrava de tal forma que... E já lá vamos, esta coisa de ilustração. Mas Moncacchi conseguia com um grande formato, ao fotografar de desporto, aquilo que muitos de nós hoje, com uma câmera digital de 20 frames por segundo no obturador eletrónico, não conseguimos. É realmente espantosa a forma como Moncacchi, com o equipamento que tinha, conseguia colocar toda a sua mestria, toda a sua técnica ao serviço de fotografia de desporto, em particular a fotografia de futebol que podemos hoje admirar. A fotografia de Moncacchi era tão interessante, esta fotografia de desporto, que Moncacchi chegou, por exemplo, a ser acusado de adicionar as bolas na câmara escura, coisa que não é verdade. Os negativos contêm as bolas, são fotografias que não parecem ter sido feitas com o equipamento com que foram feitas. É realmente extraordinário e mesmo para os padrões dos dias de hoje, a fotografia de Moncacchi continua a ser absolutamente impressionante. Outra coisa, Moncacchi era um teimoso. Era, foi sempre um teimoso, ao longo de toda a sua carreira. E, como vos disse anteriormente, usava, eu penso que era uma Graphics 4x5, era Graphics ou Graphlex. E ele usava esta câmara porque ele odiava, menosprezava e desprezava as miniature cameras. E o que eram as miniature cameras, para aqueles que não sabem? Bom, a determinada altura, os 35mm começaram a dominar a fotografia. E os 35mm, para quem não sabe também, foram buscar o filme ao cinema. As câmaras de cinema. Ora, para distinguir as câmaras de cinema das câmaras menos importantes que eram as de fotografia, as de fotografia chamaram-se as miniature cameras, enquanto que as de cinema se chamavam as roll film cameras. E ele detestava, odiava as tais câmaras de miniatura e, por isso, nem sequer considerou alguma vez abandonar o seu grande formato em detenimento, ou em detenimento não, em favor de uma miniature camera. E porquê é que eu estou a focar-me um bocadinho nestas fotografias de esporte, o início de carreira? Porque entendermos esta fase ajuda-nos também a entender como é que Munkacchi chegou onde chegou. Munkacchi, este dinamismo que ele colocava nas imagens, este verdadeiro pictorialismo, mas que depois se mistura com o modernismo. e há quem diga mesmo que ele é a ponta, ou consegue fazer a ponta entre o pictorialismo e o modernismo na fotografia. Munkacchi, percebendo esta fase da vida de Munkacchi, facilmente percebemos tudo o resto e tudo aquilo que ele alcançou no resto da sua carreira. É preciso entender que nesta altura se vivia uma concorrência muito grande entre o ilustrador e o fotógrafo. Esta fase pictórica da fotografia, ou pictorialismo, tendia a concorrer muito diretamente com os ilustradores, com os pintores e com os ilustradores. E quando ela começou a mergulhar mais na área comercial, a fotografia, começou a colocar muitos ilustradores fora de trabalho, ou sem trabalho. E cada fotografia de Munkacchi, desde o início até ao fim de sua carreira, era uma ilustração que não se varia. Convém entendermos também que Munkacchi era um amante da técnica, eu não diria obcecado, mas era uma pessoa absolutamente empenhada na componente técnica, mas ainda assim, o ênfase até nem ia para a parte técnica propriamente dita, ia sobretudo para a abordagem da fotografia. Os ângulos, as distâncias focais, a forma como a abordagem à fotografia era feita. E foi isso que o distinguiu, sobretudo. Bom, ponto de fulcral na sua carreira, para mim, ponto de fulcral, na verdade há dois. O primeiro é o que vos vou mencionar já, o outro será, deste ponto, a sete anos, mais ou menos, serão pontos de viragem na vida de Munkacchi. O primeiro ponto que eu quero destacar, situa-se em 1927, nessa altura com 30, 31 anos, Munkacchi resolve sair para Berlim. Porquê? Porque Berlim era o centro de tudo na Europa, o centro de todas as publicações, as grandes publicações, os jornais que publicavam grande fotografia, as escolas de arte, enfim. Era um período em que começávamos a falar de movimentos com uma nova objetividade, a nova visão, Bauhaus estava a cuspir leis, vá. Na verdade, Munkacchi sabia para onde tinha de ir e foi para Berlim. Ele começou a trabalhar no Ulstein Bild, rapidamente não nas vistas, as suas capacidades rapidamente o elevavam a um patamar de reconhecimento pelos seus pares e pelos seus chefes. Ele depois começou a colaborar com publicações mais importantes, como o Berliner Illustrator Zeitung, que é para aí uma coisa como o jornal Notícias Ilustradas de Berlim. O Berliner, à previatura, era Biz, era uma grande publicação, uma publicação que se notabilizou, sobretudo por divulgar fotografia de elevadíssima qualidade, mas colaborou com muitas outras publicações, incluindo o Didama, a revista para a mulher moderna na Alemanha. Bom, e para aqueles que estão mais atentos às datas que eu vou nomeando, estamos a falar ali de final da década de 20 do século XX, portanto da década de 1920, estávamos a começar a entrar num período complicado na Europa, em que Hitler começava a estar presente, em que, bom, as alterações sociais começavam a surgir, mas fruto dos seus méritos, da sua reconhecida capacidade, apesar de ser judeu, e isto é muito interessante, Mounkachi fotografou o Führer, que acabou por fotografar eventos muitíssimo importantes como o Dia de Pots, Sedam, por exemplo, fotografou também o círculo de relacionamentos de Hitler, o círculo mais próximo de relacionamentos de Hitler, portanto, ele esteve muito envolvido na fotografia ali do Terceiro Reich, esteve envolvido naquela propaganda inicial que levaram àquilo que todos nós sabemos, que infelizmente levou a tudo aquilo que nós sabemos. É claro que, mais tarde ou mais cedo, veículos ou canais de transmissão de mensagem, como o Berliner ou outras publicações, passaram a ser usados como armas propagandistas, canais de difusão propagandística, e, quer dizer, todas aquelas excelentes fotografias que o Berliner publicava, tudo isso foi substituído por, vá lá, pósters que vangloriavam e empolavam a grandiosidade do Terceiro Reich. Como aconteceu em todo lado, também no Berliner, os colaboradores judeus foram todos demitidos, se não pior. Infelizmente, não para todos, mas para Mounkachi houve, por exemplo, a oportunidade de se refugiar em outro sítio, porque tinha méritos reconhecidos, porque tinha capacidades que seriam muitíssimo interessantes em termos comerciais. Do outro lado do lago, do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, já alguém estava à sua espera. E este é o tal segundo ponto fulcral da carreira de Mounkachi, de que vos falava anteriormente. Ali por volta de 1934, ele chega aos Estados Unidos e, à espera dele, não foi exatamente à espera dele, mas pouco depois de chegar, já lhe tinha sido oferecido um contrato pela Harper's Bazaar, no valor de 100 mil dólares anuais. E isto é bom para os dias de hoje. Imagine-se para uma década de... vamos pôr já 1940 nos Estados Unidos. Em 1940, nos Estados Unidos, o salário médio anual não chegava aos 2 mil dólares. Mounkachi foi ganhar 100 mil, cerca de 50 vezes mais, para mais do que isso. Era uma estrela de rock, era um jogador de futebol, mas é claro que a abordagem de Mounkachi à fotografia apresentava um potencial para a fotografia comercial muitíssimo elevado. E ninguém era cego, toda a gente percebia que a abordagem dele permitia, naquela coisa dos ângulos muito particulares, a forma como ele atacava a fotografia, permitia, vá lá, empolgar publicações como a Harper's Bazaar, que era só a maior publicação de moda nos Estados Unidos e no mundo. Ali ele realmente mudou a fotografia comercial para sempre. E mudou também porque a forma arrojada como se fazia à vida e não só à fotografia convenceu muita gente, donos e editores de revistas, que aquela era a forma por onde deviam ir em termos de fotografia comercial. Claro que tudo isto lhe trouxe muita fama. Trouxe-lhe fama, fama social, trouxe-lhe fama nos círculos mais chás, mais da moda, da edição, das revistas, das publicações. Trouxe-lhe a vénia dos pares, o respeito dos pares, a admiração dos pares. Trouxe-lhe sobretudo muito dinheiro. Ora, trouxe-lhe tanto dinheiro, Munkachi era tão ganhador como esbanjador, infelizmente para ele. Era um melhorengo, um quase alcoólico ou um alcoólico, até me custa dizer que era um alcoólico, vou dizer que era um quase alcoólico para não parecer tão mal. Era um alcoólico, era um melhorengo de primeira, teve muitos relacionamentos, alguns deles legitimou-os com o casamento, casou pelo menos três vezes ou casou-se quatro vezes e divorciou-se três. Por consequência, tinha muitas pensões de alimentos para pagar, tinha despesas muitíssimo avultadas, tinha muitas casas, muitos carros. Munkachi foi aquilo a que se chama um erro de gestão de carreira. Munkachi gozava daquela arrogância própria de quem tinha chegado ao topo e pronto, tudo bem, cada um lida como quer. era, ele tinha chegado ao topo por mérito próprio, era às vezes a arrogância é uma forma de nos mantermos vivos e ativos e naquela linha que definimos para nós mesmos, mas não só isso, ele mostrava também sinais de grande bebedeira, típicos de quem tinha chegado ao topo e lhe dava muitíssimo mal com o ar rarefeito por lá. Era um mundo em constante mudança, sempre à procura de novos heróis, novos ídolos, novos, novas tendências, novas tecnologias, de novidades, no fundo, como falámos aqui há alguns vídeos, esse mundo já estava a colocar Munkachi um bocadinho de lado. A sua, vá lá, inflexibilidade, a sua capacidade de mudar, a sua capacidade de adaptar novas tecnologias, novas abordagens, já estava a retirar muito do trabalho a Munkachi. O facto de ter um ego tão grande como a capacidade tinha para produzir grande fotografia, acabou por o levar à ruína. Nunca chegou a adotar uma 35 milímetros, por exemplo, mas isso é só um sinal daquilo que ele era perante os outros e perante a vida. Era de uma teimosia extrema, absolutamente inflexível, era uma pessoa que tinha tanto de grande fotógrafo como de grande idiota. Em 1963, quando estava em trabalho e já numa altura em que lhe era atribuído muito pouco de trabalho, teve um ataque cardíaco, morreu, vítima de falha cardíaca. Nesta altura já tinha perdido praticamente tudo o que tinha ganho, já não tinha as casas, os carros, as mulheres muito menos. E a fama, é claro, tinha ido com tudo isso, ou melhor, tudo isso tinha ido com a fama, ou quer que prefiram. Há quem diga, e as pessoas que lhe eram mais próximas e que depois tiveram a oportunidade de falar sobre o assunto, há quem diga que quando uma das ex-mulheres entrou no apartamento após a sua morte, pouco ou nada tinha no apartamento, a não ser uma mesa, uma cadeira e um frigorífico onde estava uma taça de esparguete com um garfo ainda espetado. Portanto, um homem que tinha atingido o topo, como tantos outros, atingiu depois o fundo, muito rapidamente. E se tem sempre muita gente a querer fazer companhia quando se está em cima, quando se está em baixo, já não é bem assim. Edward Steichen, Richard Avedon, Henri Cartier-Bresson, todos eles entregaram a Munkacchi grande parte da responsabilidade da sua própria inspiração, dizendo que ele foi um dos seus grandes inspiradores, dizendo que a obra dele os ajudou a eles a serem melhores fotógrafos. E mesmo sendo um titã entre gigantes, Munkacchi não conseguiu ser imortal, pelo menos fisicamente. E mesmo não fisicamente, foi difícil durante algum tempo manter viva a memória de Munkacchi. Parecia que tinha sido atirado para um canto. Hoje, felizmente, não é bem assim. Felizmente, Munkacchi é redescoberto a cada vez que tropeçamos em Munkacchi. Mesmo que tropecemos em Munkacchi por força de falarmos em Resson, por falarmos em Avedon, por falarmos em Steichen, seja porque for, temos a obrigação de redescobrir a obra de Munkacchi. É claro que dá sempre para tirar grandes lições de todas as histórias que ouvimos. Desta de Munkacchi, certamente dará para tirar muitas, mas disso cada um terá de tirar pela sua própria cabeça, já que frases feitas é coisinha para burinos da sorte da China. Aqueles burinos da sorte. Se o vídeo foi de vosso agrado, se realmente serviu para alguma coisa, deixem um like, subscrevam o canal e ativem aquela coisa do sininho para serem notificados cada vez que eu publicar um vídeo. Se inscreva no canal e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos.